Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês três maneiras de descobrir aqui o nome de servidor de AD que você está logado. Isso é muito bom para você que mudou de ambiente como eu. Mudei de empresa, não sabia o nome do servidor que estava logado, mas logo eu descobri e descobri que ele era também o servidor de impressão e de arquivos e DNS. Geralmente é isso que acontece nas empresas, mas tem ambientes que vocês têm muito AD, então é bom você ir descobrindo aí os que estão logados, pois cada um é um servidor e geralmente tem alguns serviços rodando. Então, para isso, muito fácil, você vai na máquina que você está utilizando, vai digitar CMD, aí para você descobrir comando muito fácil, você vai digitar 7, eu vou deixar nos comentários, logo um server, tudo junto, ENTER, aí vocês podem ver o nome do servidor, S-R-V-SERV-TI-01. Com isso, nós podemos aqui copiar, então direito, CTRL-V, apertar ENTER, e aqui se ele tiver algum compartilhamento, vai aparecer, também as impressoras vão aparecer se ele for um servidor de impressão. Vamos voltar aqui, o outro comando, vamos lá, echo, percent logon, server, fecha percent, ENTER, aí vocês podem ver que deu o mesmo resultado, e o outro é o set espaço L de lápis, ENTER, aí vocês podem ver que também deu o mesmo resultado, e foi isso que eu fiz, mudei de empresa, fiz logo isso aí, já descobri qual era o servidor de impressão, compartilhamento de arquivos, DNS, AD, e é isso. Se vocês gostaram, curta esse nosso canal, muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima!